Fala aí meus amigos investidores de Metaverso, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? A Rádio Caca volta a subir bastante, no dia de hoje são 12,13% de alta, até o seu topo histórico 5.193%. Se ela chegar um centavo é muita grana que vai pagar a galera, eu quero ver se a galera vai ter estômago pra segurar até um centavo, porque quando vê o dinheiro batendo na conta pesada, normalmente a maioria da galera sai do trade. Como eu sou perseverante, eu vou ficar até o final, até o último, vou ser o último a pagar a luz, tá pessoal? Vou tentar ficar até esse um centavo, caso ela volte pra ele. A gente tem aí uma criptomoeda que tá aí com 78 milhões de market cap, que ela é ranking 531, são 42 milhões de dólares de volume nas últimas 24 horas, 50% de volume do market cap, tá interessante, hein? Pra quem gosta da Rádio Caca, ela tá fazendo uma semana e tanto, tá pessoal? Junto aí com o Bitcoin, tá com cara de quem vem pra romper o topo. Eu vou começar pelo semanal pra gente trocar aquela ideia. Antes de mais nada, você deixa o like, torna-se inscrito aqui do meu canal. Lembre-se que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, a gente vai pra um semanal da Rádio Caca meio que brutal e se romper esse topo aqui, a gente pode acelerar lá pra casa dos 420042, uma alta aí pra quem pegou esses fundos de mais de 100%. Os indicadores Vortex cruzou pra cima, MACD cruzou pra cima, a gente tem RSI estocástico subindo, toda uma ponta compradora aí se formando, com um pivô de alta se formando na Rádio Caca. Se ela concretizar esse pivô de alta com esses indicadores subindo, inclusive o volume que tem apresentado bastante força compradora, diferente das outras semanas, tá variando muito e cada vez mais aumentando, a gente vai ter semanais de alta aí para as próximas semanas, quem sabe a gente rompe o 42 lá em cima. Se ela realmente vier pra formar ondas de Elliot, a gente teve uma onda 1, uma onda 2, e a gente vai vir pra onda 3 gigantesca lá no 42, tá? Se tudo der certo, vai dar muita grana aí pra esses próximos dias. A galera que tá comprando esses fundos tá sorrindo à toa? Até porque quem conseguiu pegar esses fundos está com 104% de valorização, e se ela vier até esses topos aqui dá 284% de valorização a curto prazo, tá? Aqui a gente tem outras coisas a serem observadas, como o rompimento das médias móveis, que é a média móvel de 20 e de 8, que romperam as 50 e estão indo em direção à média móvel de 100, só que a 100 tá apontando pra baixo demais, pessoal. Tem que romper essa média de 100 pra ela fazer a curva pra cima, e aí sim tudo mudar, tá? Nuvem de Chimoku está tentando ser rompida agora, e é importante que trabalhemos acima da Nuvem de Chimoku a próxima semana. Se o preço fechar aqui em cima, já pode abrir fora da Nuvem de Chimoku, e isso indica o start de uma reversão de alta também. Banda de bowling, a gente tá aí. Uma possível contração pra expansão do semanal, tá muito interessante. No gráfico diário, a gente tem o quê? Essa pegada de alta maravilhosa, Quase testamos o topo, tá? A máxima desse topinho aqui é no 26,995, a gente bateu máxima de 25,101, tá? Tamo muito próximo desse topo, o rompimento dele já confirma alta. A gente tem aqui expansão de banda de bowling, que é diferente do semanal, médias móveis todas viradas para cima, Nuvem de Chimoku foi rompida e ficando positiva. A gente tem o gráfico querendo trabalhar o âmbito comprador, tá? Só que alguns indicadores já chegam em regiões de sobrecompra, como o estocástico RSI, o Vortex ainda pode caminhar um pouquinho, e o MACD também ainda pode caminhar um pouquinho. Então pode ser que a gente veja o quê? Uma espécie de cap handle, tá pessoal? Então pode ser que a gente veja este processo aqui acontecer, toca, volta um pouquinho, recua e vai embora. Então tá bonito o gráfico da Rádio Caca, espero que dê certo esse pivô de alto e forme essa onda 3 no semanal. E a gente tem aí uma explosão do metaverso. As criptomoedas de metaverso no dia de hoje, quase todas começam a subir e tá ficando interessante. Eu sou o Romário Criptomoedas, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi.